A Comissão Arnes acaba de apresentar memoriais ao Supremo Tribunal Federal exatamente no caso do Marco Temporal, que será julgado nos próximos dias. O Marco Temporal é a limitação da posse das terras indígenas às que eram ocupadas no momento da Constituição. Na realidade, a Constituição não fala isso. A instituição do Marco Temporal é uma concepção da Advocacia Geral da União, como está sendo discutida, traz um enorme risco de violar o modo de vida tradicional garantido pelo artigo 231 da Constituição para as populações indígenas. Não se deve negar o direito de autodeterminação dessas comunidades. Elas não podem ser vistas de forma estática porque elas se movimentam pelas terras, pelos rios, pelos lagos, pelas florestas que ocupavam e ocupam hoje. Em alguns casos, essas comunidades foram afastadas ilegalmente dessas áreas. E, portanto, o Marco Temporal não representa necessariamente a forma de melhor cumprir a Constituição Federal. Os indígenas sempre viveram em risco no Brasil. Como disse o ministro Celso de Mello em julgamento anterior, os direitos dos povos indígenas vão além da simples e mera ocupação das terras, envolvendo todo um amálgama de fatores econômicos, culturais e antropológicos, como já bem disse o artigo 231 da Constituição, que reconhece direitos originários sobre as terras que ocupam hoje ou que ocuparam e foram desalojados de forma ilegal. Foi uma opção constitucional instituir essa proteção reforçada para os povos indígenas. Esses direitos dos indígenas são imprescritíveis. Portanto, a Comissão Arnes aguarda que o Supremo Tribunal Federal decida com a cautela que é necessária, mas que os direitos dos indígenas sejam respeitados. E, por isso, a Comissão Arnes aguarda a confirmação da tutela de urgência concedida pelo relator para a suspensão nacional desse parecer vinculante da democracia-geral da União por sua clamorosa incompatibilidade com os ditames constitucionais, determinando-se, por consequência, o regular segmento da demarcação das terras indígenas que está paralisada, sem a excessiva restrição do marco temporal, de forma que o direito previsto na Constituição possa ser efetivamente exercido. Só assim a Constituição será cumprida, que é o que sempre se quer, e que isto é devido aos povos indígenas que têm seus direitos ali reconhecidos. Obrigado.